Oi gente, tudo bem? Tudo bonzinho? Então tá bom. Hoje eu trouxe essas três opções de maquiagem de carnaval. Eu espero que vocês gostem, ficou bem legal. É bem rapidinho e eu vou explicar tudo facinho. Então, vamos pro vídeo! Aproveitem muito o carnaval. Vou começar a limpar a minha pele. Eu tô usando a distringente deudora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Começando a usar um primer, esse é da Candice Berenice. E vamos aplicar uma base. Essa é a HD da Vult. Eu vou aplicar com a esponjinha umedecida, bem gelada. E agora um corretivo da Natura, pra iluminar. Vou passar na região dos olhos, fazendo um vezinho. Vou passar no nariz, na testa, no centro dos lábios e um pouquinho no queixo. E com uma outra esponjinha, eu vou esfumar todo o meu corretivo. Agora, esse é o pó translúcido da Vult. E eu vou passar aonde eu iluminei com corretivo. Com a esponjinha mesmo, tá? Agora, o pó 01 da Vult, eu vou passar no rosto inteiro, onde eu não passei o corretivo. Contorno, eu vou usar o marrone da Candice Berenice e vou fazer o contorno normal. Na bochecha, nas têmporas e no queixo. E o que sobrar no pincel, o nariz. Passar um balme, né? E vamos para a sobrancelha. Eu vou passar só uma sombrinha, marrom mesmo, pra arrumar a sobrancelha. Porque é carnaval, né? Tem que tá bonitinha! E eu passo a sombra normal e aí eu pentei a sobrancelha pra tirar o excesso da sombra. Vamos começar o olho com uma sombra marrom. Vou tirar uma marrom mais clarinha. Eu vou passar em todo o meu côncavo, que é esse ossinho onde eu tô passando. E eu vou passar uma mais clarinha, meio branquinha, mais cintilante, embaixo da sobrancelha. Agora, com um delineador colorido, eu vou usar esse que é o Zuzulino, da Candice Berenice. Mas vocês podem usar qualquer um. Eu vou fazer um delineado gatinho. Todo o meu olho. Agora, esse é um gelzinho de sobrancelha, que eu vou usar pra colar o glitter, que eu vou usar o azul da Vult. Mas, pro carnaval, eu indico muito usar cola de cílios. Aí, eu tô tirando o excesso do glitter do pincel, pra pegar mais. A cola de cílios não vai deixar cair o glitter do olho. Eu usei o gel de sobrancelha, porque eu tinha outras maquiagens pra fazer. Então, eu não queria machucar tanto o olho. Máscara de cílios azul, da Natura. Disfarçam e fingem que não olharam esse olho todo cagado, que tá todo borrado ali de glitter grudado no côncavo. E eu vou passar nos cílios inferiores e superiores. E um blushzinho, vou passar a escoral da Natura Una. E vou usar a sombra Beige Diva, da Eudora, como meu iluminador. Essa maquiagem é mais pra quem quer uma maquiagem de carnaval, mas não gosta de exagerar. Vou passar um batomzinho rosa. Esse é o Magentili, da Candice Berenice. E por cima dele, antes dele secar totalmente, eu vou passar o glitter rosa da Vult. Pra deixar um pouquinho mais brilhoso, né? É carnaval, gente. Se joga no glitter. Passando um pouquinho. E essa é a primeira opção de maquiagem. Fica bem glitterinada, bem carnaval. E fica mais fútil, né? Mas não importa. É importante que a gente aproveitar e dançar. Segunda opção. Eu vou usar essa sombrinha laranja da Candice Berenice. Eu quis me inspirar um pouquinho no pôr do sol, cor forte, carnaval, né? Tudo pode. Tiro o excesso do pincel na mão. E eu vou esfumar essa laranjinha no côncavo. Passei um primer pra fixar os olhos. Os olhos não, a sombra. E peguei uma sombrinha vermelha da Caterine Rio. E passei no meu cantinho. É... No gacinho... Ai! No olho. Fugiu a palavra. Vou esfumar um pouquinho essa vermelha pra ela não ficar tão marcada. E agora eu vou pegar da mesma paletinha a sombra amarela. Pra criar esse efeito mais pôr do sol. Vou passar na metade do meu olho e vou me esfumar entre o vermelho e o amarelo pra não ficar uma marcação. Vou pegar uma sombrinha cobre e vou passar no interior do meu olho. Pra não fugir muito da tonalidade que eu tô procurando. Passar aquele mesmo gelzinho que eu usei pro glitter azul. Eu vou misturar o glitter Doura Luz com o Branca Luz da Quindice Berenice. E vou colar em toda a parte bronzeada e amarela do olho. Tirar o excesso. E agora um lápis azul. Esse é o Azulac, se eu não me engano, da Quindice Berenice. E uma máscara de cílios. Passa a máscara. E como é carnaval, né? Vamos passar um cílio pochiço. Que na primeira opção eu não dei. Já pra dar uma opção pra quem não queria pôr cílios. Mas essa gente se joga no cílio pochiço, né minha amiga? Então, cílio pochiço. Aí eu colei com as duas mãos porque tava difícil chegar de longe. Mas consegui, né? E agora o delineador preto da Natura Aquarela. Vou fazer um puxado de gatinho. Que tava difícil mesmo de enxergar. Por isso que ele ficou um pouquinho mais torto. De fácil. Vou fazer o gatinho. E um pouquinho mais de máscara. Pra jantar o pochiço com o natural. Iluminador da Natura Aquarela. Se vocês quiserem umedecer o pincel, fica muito mais iluminado. Com a mesma cola de cílios, eu vou fazer alguns pontinhos no meu rosto. Sabe quando a gente cola o strass? Ou a pérolazinha adesiva? É a mesma proposta que eu quero. Só pra quem não achou, eu tô dando essa opçãozinha de cola de cílios. Que super funciona e resiste o dia inteiro. A mesma misturinha de glitter que eu passei no olho, eu vou passar em cima da cola. Pra ficar bem brilhantezinho, bem carnaval. Gente, desfácil. Se eu tiver com a cara muito séria, é que era domingo de madrugada. E aí fica assim, bem brilhante. E o que sobrou de glitter no pincel, eu vou jogar no rosto inteiro, porque eu vou me jogar no glitter. Batom vermelho. Esse é o Veveli, líquido da Quinta e Ciberonice. E tá aí a nossa segunda opção de maquiagem. Quem quiser mais glitter, pode pôr mais glitter ou mais iluminador. Carnaval, pode tudo. Desfacem a minha mão toda suja de maquiagem, tá? Mas vamos jantar de novo, carnaval. E nossa última opção. Uma sombrinha roxa no côncavo, que é assim, do olho. Vou esfumar bem, deixar tudo bem esfumadinho. Passar o mesmo primer que eu passei na maquiagem anterior, da quem disse o Berenice. Vou pegar essa sombra azul marinho e vou passar no meu cantinho externo do olho. Agora eu lembrei o nome. Cante externo. E vou esfumar o azul com roxo e pegar agora um azul mais claro. E vou me escalar com esse azul marinho. Vou fazer a mesma misturinha do amarelo com vermelho, lembra? Pra não ficar marcado. Eu vou passar. Pegar esse azulzinho com brilho, pra passar em cima do azul opaco, mais claro. Porque a gente tem que brilhar, né? Pegar essa roxinha e passar no canto interno do olho. Lápis preto, normal. Delineador da Rátora Clarela. E dessa vez eu não vou puxar o gatinho. Eu vou fazer só um delineado normalzinho mesmo. Pro olho ficar um pouquinho mais marcado. Cílio postiço. Esse é mais extravagante, né? A maquiagem foi inspirada numa sereia. Máscara de cílios. Primeiramente, né? Porque esse cílio que eu vou usar, ele tem alguns fios verdinhos. Com a mesma sombrinha que a gente usou em cima daquele azul, vou passar embaixo do olho e vou fazer um risquinho pra baixo. Só pra dar um charme mesmo, pra ter uma sereia diferenciada. Tirar o excesso. E eu tentei passar um branquinho aí entre o roxo e o azul, mas meio que não funcionou no vídeo, não aparece. Pigmento nude, tá? No fim de cibernice, eu vou passar no cantinho da lágrima, pra dar uma iluminada. E passar máscara de cílios nos cílios de baixo. Pra quem não tem aquela meia rastão, eu dei a opção desse tecidinho. E também tem os furinhos e dá pra fazer a impressão de barbatano. Então eu pego a sombra mais azul de riqueza, e um pouquinho mais azul, azul mesmo, e vou dando batidinhas. E aí ele fica com essas marquinhas também. Sim, eu tirei do lugar, porque eu não queria tudo muito certinho. Então eu fiz primeiro o azul, depois eu vim com o roxo, depois eu passei o pigmento nude pra ficar mais iluminada a pele. Mas ó, fica bem legal. No nariz também, né? Dá uma contornada com o nariz também. Na maquiagem de sereia, eu refiz toda a pele, porque eu tirei o contorno e o blush que a gente tinha feito nas outras duas maquiagens. Pra ficar um pouquinho melhor. Agora eu venho com a sombra roxa, misturado com um pouquinho de rosa, intercalando com esse azul. Pra ficar uma misturinha de cores. E ó, fica bem desenhadinho também, mesmo não sendo meia ração. O glitter, o pigmento nude que eu usei no cantinho da lágrima, eu vou passar também em cima, pra ficar mais brilhantinho. E vou usar um lápis azul de olho na boca. Eu não vou usar batom. Esse é o Zuzulino. Daquim de Siberianice. E eu vou usar ele como meu batom. E por cima dele, eu vou passar a mesma sombra azul que eu usei pra fazer o contorno da sereia, nos lábios, pra ficar mais brilhantinho. Agora eu vou passar com um spray fixador no colo. Vou voltar com as sombrinhas da barbatana. E vou fazer no colo. O azul, o roxo e um pouquinho do nude. Pra ficar iluminado também, né? Porque tem que brilhar. Ó, fica bem brilhante. Eu já tava toda brilhante, né? Mexendo com glitter. E fica assim a nossa terceira e última maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado das sprays. Ali dá uma descolada um pouquinho no canto, mas dá pra disfarçar, tá? O cílios. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentem fazer em casa. Aproveitem muito o carnaval. Se joguem no glitter, minha amiga. E um beijo pra vocês. Curtam bastante o meu vídeo. Agradeço de coração. Fiquem com Deus. E até a próxima. Bom carnaval. Tchau. 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 Tchau.